Nesse vídeo nós vamos trazer para vocês um fato relevante de energias do Brasil, uma informação relacionada a Sanepar, trazer os destaques do quarto trimestre de 2021 de Porto Seguro e um aviso aos acionistas de BB Seguridade. Ótimos proventos anunciados. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, vestidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição, caso você queira se aprofundar ainda mais. Em relação a energias do Brasil, um fato relevante em que, em continuidade ao fato relevante do dia 14 de outubro de 2021, em que a companhia informou que se sagrou vencedora em processo licitatório na modalidade leilão Celg Par 02-2021 para alienação de 100% das ações da Celg Transmissão SA, que ela comprou ali uma empresa de transmissão, pelo montante de 1,9 bi. A companhia então informa que nessa data concluiu a aquisição de 99,9% das ações da Celg, pelo montante de 2,1 bilhões de reais. Essa transação reforça o ciclo de crescimento da EDP, com ênfase no segmento de rede, sendo que esse valor aqui foi alterado e aumentado por conta de alguns ajustes. Em relação a Sanepar, ela publicou a sua agenda de resultado do 4º de outubro de 2021, bem como seu período de silêncio e de vedação. Entre 9 de fevereiro e 24 de fevereiro, período de silêncio, e o período de vedação também ali, no qual as pessoas vinculadas, como por exemplo diretores, não poderão negociar valores imobiliários da empresa. A divulgação vai ocorrer no dia 24 de fevereiro de 2022, após o fechamento do mercado. E nós vamos comentar com vocês aqui os destaques dos resultados apresentados. Então já se inscreve aí no canal e ative esse sininho para não perder nenhum vídeo, senão você não vai ser notificado pelo YouTube. Em relação ao porto seguro, os destaques do 4º trimestre de 2021, a companhia apresentou um lucro líquido de 532 milhões de reais, um acréscimo de 30% em relação ao mesmo período de 2020, sendo que a sua receita cresceu 13%, 6 bilhões de reais de receita, uma receita muito robusta, sendo que o seu foco ali são seguros na parte de seguro veicular de responsabilidade civil, e é por isso que ela não foi tão afetada quanto as demais seguradoras negociadas em bolsa. Só que tem um detalhe, esse lucro não foi excepcional para a Porto Seguro. Por quê? Se você olhar aqui para o lucro líquido recorrente, no 4º trimestre de 2020, a companhia apresentou 400 milhões de reais, e no 4º trimestre de 2021, 296 milhões de reais. Houve uma queda aqui de 27%, o que fez a empresa lucrar mais, entre um período e outro, foi aqui, um evento não recorrente de natureza tributária de 240 milhões de reais, que basicamente é o seguinte, o fato de que o STF decidiu que o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido não incidem sobre a taxa selic recebida pelo contribuinte na devolução de tributos federais pagos indevidamente. E diante de pareceres favoráveis, a Porto Seguro conseguiu reverter esses valores aí, foram constituídos sob as receitas de atualização de depósitos judiciais tributários, no valor de 240 milhões. Então é um evento não recorrente, não oriundo da atividade operacional, de modo que o resultado não foi excepcional, mas foi um bom resultado. Balanço robusto. Prosseguindo em relação à BB Seguridade, ela surpreendeu nos seus resultados. O AGF já esperava um resultado tão bom assim, porque agora as seguradoras vão vir forte mesmo, já que os índices de sinistralidade vêm reduzindo. E aí o lucro líquido ajustado do período, quarto trimestre de 2021, foi de 1,2 bilhão de reais, uma paulada. Isso representa um aumento de 33% em relação ao quarto trimestre de 2020, sendo que esse lucro, mesmo tendo sido aumentado, ele foi impactado negativamente pela majoração da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido em 5 pontos percentuais. Isso só denota que a companhia poderia ter lucrado ainda mais. E as principais causas desse aumento de lucratividade foi mais 316 milhões de reais na Brasil Prev, o que foi impactado positivamente pelo descasamento tanto de índices como temporal na atualização dos ativos e passivos relacionados aos planos tradicionais e pelo resultado operacional que cresceu sustentado por maiores receitas com taxa de gestão. Então cresceu, além do resultado financeiro, também o resultado operacional aqui da companhia. Apesar de que, tecnicamente, uma seguradora só tem resultado financeiro. A Brasil segue aqui, 94 milhões de reais, que foi impulsionado justamente pela melhora na sinistralidade, parcialmente compensada pela retração do resultado financeiro e pela maior alíquota efetiva de impostos decorrentes do aumento de temporada da contribuição social sobre o lucro líquido. E a BB Corretora teve um lucro aqui impactado positivamente pelo incremento no resultado financeiro. Por outro lado, a Brasil Cap teve um resultado negativo ali de 83 milhões, afetado pelo resultado financeiro negativo registrado após a realização da perda de marcação a mercado de títulos pré-fixados. No ano, o lucro da companhia cresceu 56 milhões de reais, sendo que a BB Corretora foi a principal destaque ali em 2021 com incremento de 166 milhões de reais. E cabe ressaltar que esse resultado financeiro aí vem crescendo também por conta da taxa Selic. Veja que a alta na taxa Selic aqui, ó, impacta positivamente o resultado financeiro da companhia, como ela mesmo reconhece aqui, além da maior taxa média Selic. Isso já era esperado em 2022, ano dos bancos e das seguradoras, muito provavelmente. A companhia também teve um aumento nos prêmios emitidos aqui entre o quarto e meia de 2021 e o quarto e meia de 2020. Lembrando que seguradoras, em tese, beneficiam das crises, mas não foi esse o caso, porque os índices de sinistralidade superaram muito. Mas eu digo crises econômicas, não crises sanitárias. Por que crises econômicas? Porque as pessoas buscam contratar seguros diante de crises econômicas justamente para elas se sentirem mais tranquilas, entre aspas, já que elas estão sofrendo com uma crise econômica. Mas isso também não é um comportamento absoluto, é apenas uma tendência. Lembrando que o dividend yield da companhia ali, ó, teve um decréscimo bastante grande, tendo chegado ali a 12%, agora está na casa dos 4%, 5%, só que teve um anúncio de dividendos muito robusto e que agradou o mercado, que foi, se avisa os acionistas aqui, na distribuição de 1,8 bilhão de reais de dividendos, sendo que o caixa da companhia é de 4 bi atualmente. Então, com essa distribuição, vai cair pela metade, só que a companhia não precisa ter muito caixa aqui, até porque o Banco do Brasil pode vir, eventualmente, aportar eventual resultado negativo. É óbvio que isso não pode acontecer, mas é uma empresa que consegue, então, distribuir, até porque ela já conseguiu segurar bastante caixa e o seu resultado financeiro tem contribuído para que seu caixa se mantenha estável. Esse dividendo será equivalente a 83% do lucro líquido da companhia no segundo semestre de 2021, um payout bastante elevado. Isso vai representar R$0,91 por ação e é dividendo, não é JCP, tá? A data com será no dia 10 de fevereiro de 2022. Então, quem seguiu o dividendo inteligente conseguiu comprar bem, fugindo dessa alta de hoje de quase 6% nas ações. Então, era óbvio que isso ia acontecer. Mais uma vez, a estratégia de dividendo inteligente se mostrando promissora e as ações vão ser negociadas ex-dividendos no dia 11 de fevereiro. Lembrando o seguinte, que esses dividendos serão atualizados pela taxa Selic da data do balanço até a data do pagamento que vai ser no dia 23 de fevereiro. E aí, sobre essa atualização da taxa Selic vai imposto de renda, então não confunda. Não é imposto de renda sobre os dividendos, é sobre a atualização monetária pela taxa Selic, tá bom? Então, já anota aí. Data com, dia 10 de fevereiro. Data ex, 11 de fevereiro. E data do pagamento, 23 de fevereiro. Tudo muito próximo. Isso é muito bom. Veja que a companhia pagou nos últimos 12 meses apenas R$0,99. O que daria um yield ali de 5% mais ou menos. Dessa forma, é 5% numa paulada. Então, não é possível que ela pague mais 5% ali em agosto, como ela costuma fazê-lo, e fechar 10% de yield. É bem possível que ela pague 10% de yield nas cotações atuais. E aí, ela voltará a ser uma pagadora excepcional com esse payout aqui médio de 90%. Sendo que o yield médio da companhia é de 8% e ela tem uma projeção de dividendo de 1,33. Sendo que o dividendo médio da companhia por ação é de 1,96. 1,96 nas cotações atuais seria algo em torno de 12%. Mas se pagar no mínimo 1,33, e se você tem um preço médio de 24 reais, você vai ter pelo menos 6% de yield ali. Mas após a data ex, provavelmente a empresa vai cair um pouquinho. E aí, você pode reduzir o médio, mas é provável que ela pague mais de 1,33. Se ela vai pagar 91 centavos numa paulada, pode ser que ela pague ali pelo menos mais uns 60 centavos, chegando a 1,50. Vale ressaltar que o preço teto ali médio da companhia seria 32 reais. Só que aí o yield vai ficar muito baixo e o preço teto projetivo é de 22 reais. Já estaria acima do preço teto. Se ela efetivamente pagar o dobro ali, num cenário bastante otimista, ou seja, 1,80 por ação, e você esperar uma remuneração de 7% de yield, até 25 reais você consegue comprar a BB Seguridade. 25,70 para ser mais preciso. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou do resultado de BB Seguridade. Vai receber esses dividendos? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!